Era uma vez E acabava tudo em longe Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido E quando cresce quer voltar do início